Olá pessoal, nós aqui da PoliSolution hoje estamos mostrando uma cobertura de policarbonato retrátil Sistema abre e fecha com as telhas de policarbonato, clique Essa telhinha é de 25 cm, alveolar, sistema modular, clique, faça você mesmo Então tá aí, você fala com o seu serralheiro que vai fazer o sistema de movimentação com roldanas ou com rolamentos E colocar o nosso kit, clique, kit de telhas de policarbonato, clique em cima Aqui, cor cristal, a anterior, infrared, então aqui você está vendo por baixo e também por cima Como fica você com o sistema de carrinho, seria como se você tivesse um carrinho de rolamento, de rolemã, como se diz Que ele gira para cima e para baixo com as telhas, o policarbonato fixado em cima Aqui ela pode ser automatizada ou manual, neste caso aqui você está vendo uma haste em que você pode abrir e fechar O sistema é perfeito desde que seja feito todas as precauções, todos os cuidados para fazer as vedações Então tá aí, mais uma solução da PoliSolution para você aqui de Curitiba Você adquire, quer uma cobertura de 2x6, 12 metros quadrados Mandamos o kit e você aí contrata na sua cidade um profissional e faz a instalação do material PoliSolution, soluções em policarbonato, venha para cá, você também E aí Atenção do corpo E aí E aí E aí